Em homenagem às pichulas do Brasil, Pelados e Sanchos. Um, dois, três, vai! Dá-lhe a reunião! Ou choram os batem-palmas, faz o que quiser, rola! Mina, sem as cabelas da hora Sem o corpão violão Meu torcinho de coco tá o quê? Tá me beijando louco Minha Brasília amarela Pede portas a venda Pra que fosse É de se amar Pelados e Sanchos Foi você minha pichula Me deixar legalzão o quê? Você é meu chuchuzinho O maior coral do Brasil Música E Zé Gure Mais comigo Ela não quer se casar Minha filha amarela Porrada gaúcha Ela não perda Essa boa já faz desgraçada O cara compartilha Porrada! 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 Minha filha amarela Minha filha amarela Eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Paraguá 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 Ela não quis viajar Paraguá Quando eu repoco uma calça Perúcea Ela não causa Paraguá Não sei o que faço Essa mulher Eu conquiste a você Vireja Hoje o rádio é feita Very, very beautiful Você me deixa noiter Amor Meu chuchuzinho Oh, I have My nose And I love you Marmonas Assassinos Sempre presente no coração do Brasil Com Lua Nua Sessão de Americana, meu Terra do Júnior Pé de Santa Bala Para tudo Legal, né? Porque o Adelino falou que vocês Foi do colégio que começou Isso, foi quando a gente era mais novo Não na época do colégio, mais ou menos Mas na adolescência, né? Pós-colegial E a receptividade por parte dos parentes deles Como é que foi? Foi ótimo, ótimo, perfeito Eles entenderam Primeiro uma forma digna de vocês ganharem dinheiro Mas principalmente também Para homenagear Vocês podiam seguir outro caminho Sim, sim Legal, meu Então Esse time, ó Já está Com uma longa carreira 10 anos De americana para o mundo O que você quer ouvir? Quem é o mais novo aí? Quem é o mais jovem? Aí você é bom Aí, aí, aí É, porque é incrível, né, Falso? Porque tem 26 anos que os Mamonas resolveram nos deixar E como está muito presente ainda na nossa vida até hoje Canta uma música, o auditório inteiro canta, sabe a letra Eles estão muito vivos ainda, né? Então, eu era pequenininha quando os Mamonas se foram Eu lembro do dia da morte deles Acho que foi um dia que marcou muito na vida de todo mundo, né? Que é muito legal, muito bacana o trabalho de vocês Agora Foi no próprio Domingão Estavam programados E aí, tivemos que alterar toda a programação ao vivo E foi num domingo Exemplo do Ayrton Senna Exemplo de tantas outras tragédias E essa é uma tragédia que foi Mas foi um absurdo Como foi da Marília Mendonça agora recentemente Essas perdas E com o negócio de Covid e toda a classe artística perdeu muita gente E no caso dos covers Quando fazem bem feito, como é o caso deles Acaba sendo a homenagem E mais tanto quanto a homenagem A maneira de mostrar que tá viva A chama do Mamonas E essa aqui, ó Boys Don't Cry Cadê o chifre? Ah, o chifre tá aqui, rapaz Opa, é essa aqui É fundamental isso aí, na verdade Dentro da... Esse aqui, rapaz Do contexto A hora é agora Lua Nua Os Mamonas mais vivos do que nunca No coração da galera Pega a mão pra cima Que lindo, galera Seu corpo ou não sei Isso é minha intenção Sem você vivo sofrendo Vemos boteco bebendo Tá arrumando o confusor Você é muito fogosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Tais pobres é bondosa Sou curto, mas sou feliz Sou um homem conformado Escutou o vosso coração Sou um porno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale é tesouro E na cama, quando em mama Por outro não me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Desair Fácil de confundir Com o João do Caminhão Olha o Adriano aqui Trazendo para o Brasil Aquele jeito Todo peculiar Tudo próprio da Banda Dinho e a galera Fazendo a crítica Fazendo o humor Mas trazendo tanta alegria Bora de Robocop Gay Olha aí Robocop Gay Robocop Gay É só Tira o chifre E ó Ó o pique do Adriano Para encarnar o Dinho aqui Ao lado dessas feras aqui ó O Samuel na guitarra Faz o Bento Daniel nos teclados O Júlio Genari na bateria O Sérgio Estevan no baixo Samuel Mamonas Assassinas Com Lua Nua De Americana Para o Brasil inteiro Essa música Eu quero previso Para o Paulo Silva Lindo No novo tempo Mascula Oi com M Maiúscula Ele com salve os músculos Que com amor contigo Minha pistola de plástico É formato cilíndico Sempre me chamam de cilíndico Mas o porquê eu não sei O meu vulvo era plástico Mas esse assunto é tão místico Deve meu ato cirúrgico Eu hoje me transformei No meu andar erótico No movimento satânico Sou eu amante rabático Com direito a repleto Um ser humano fantástico Com poderes titânicos Foi o moreno simpático Cadê aquele gato? Porque eu me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com mil penas suspiones Ontem eu era católica E hoje eu sou gay Show, 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 show Piri, 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 piri Abra sua mente E também é gente Maihão não fala gente E como que é, galera? Você pode ser igual, Chika Sai porque eu se rede Ninguém quer burra preta Passa bem a barba Arranque seu bigode Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Plata uma plástica Ou entre na dinástica Coleca divanética O água só peguei O água só peguei O água só peguei Vai, 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 vai Eu sei, eu sei Eu amo o top gay Ai, como dói!